Música 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 Muito obrigada, senhoras e senhoras, muito boa tarde. É com grande prazer e alegria que o Rancho do Centro Cultural Paz e Viver Juntos de Arjuntoio se encontra em vossa companhia. E antes de continuarem, só queríamos agradecer a Associação Organizadora do Convite que nos foi feito. Então, nós demos entrada no palco com o Mia Dela Mia Dela e agora vamos continuar com o Bac Bac Mariquinhas. Música 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 E muito obrigada. Música 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 E muito obrigada hoje E então quase que estamos no fim da nossa atuação Agora só queria dizer para vocês todos, quem que já vi dançarem, é o Bira Geral.